3, 2, 1 Olá senhores, vamos lá, primeira meia maratona do ano Vamos a nossa primeira maratona Atenção, está bem sinalizado Pézinho direito, pézinho direito GPS E vamos embora Bora, bora, bora Cuidado aqui, o asfalto está sendo recapeado Vamos que vamos Pronto, só voltam 20 Vambora Só uma coisa ruim A maioria dos corredores não gosta É que esse percurso, infelizmente São duas voltas de 10 No mesmo percurso Na boa, isso acha o saco Olha aí, o líder Dois carros Bora, falta 19 Obrigado Prova longa Olha a superfície de água Acabei de passar pela aérea Não deu tempo de sacar o celular Vamos lá Bora Olha o 2018 Olha aí meus amigos, aqueles trenes de ladeira Olha isso aqui Olha lá Olha lá Bora 4K Esse último KM e meio Muita subida Muita descida Muita descida Viaduto Elevado Vambora Falta 17 Os líderes do 21 Vambora Vamos parar Uma coisa boa Água Dos dois lados da pista Vambora Vamos afundar Valeu Um pequeno alívio aqui Agora nos 5 Uma ligeira descidinha Vambora 6KM Meu Deus Falta 15 A vontade de cagar tá fora Vamos lá Vou ter que fazer uma pausa aqui E torcer Bota aí pra fazer Gente, que alívio Que alívio Meu Deus Que sorte Aqui no minhocão Tem uns banheiros assim Cara Metade do meu esforço Tá passando Pra segurar o número 2 Isso é doido Vambora 7K Quando encontrei a área ali Vambora Isso Vambora 8K O pior KM até agora Vambora Uma pequena descidinha Antes do último KM e meio Pra completar os 10 Ligeiramente Comece a subir Bora Vamos lá 999 Quebrou o ritmo Ferrou Faltar 11 Aqui Depois de ter quebrado o ritmo bonito Nossa Muito ruim Eu já pensei Pensei em desistir Algumas provas Já Mas hoje Com certeza Foi o que eu mais pensei Tá vambora Vou mandar um quilometrozinho aqui Depois dos 10 E vamos que vamos Acabei até esquecendo de filmar A placa dos 10 Vambora Falta 11 Bora Valeu Vambora Vambora Só falta Uma tribuna Vambora 12 Falta 9 Aproveitei Com a descidinha Tentei soltar um pouquinho a perna Vambora Falta muito ainda Primeira feminina Nos 21 Vambora A partir de agora Começa uns 2 3 km Sobe e desce Sobe e desce Eu vou começar Preservar um pouco mais Nas subidas Vambora E na descida Mantenha o ritmo Nada de Acelerar Na descida Vambora E água Não vamos dispersar Nenhum Obrigado amiga Obrigado Vambora Bom Tem esse posto de controle aqui Com mais ou menos 2,5 No caso aqui Uns 12,5 E tem um ar No sexto E desce No sexto Km Vambora Bora 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 Faltam 8 Já que a minha prova Foi pro saco Nas subidas Mais vinhas Pra caminhar Vambora 6 Bora Agora Pegar uma água Tomar uma cápsula de sal Vambora Obrigado Vambora Faltam 5,5,5,5,5 Gratiluz Olha o banheiro que me salvou Vambora O terceiro posto de controle Vambora Vamos daqui pra lá 4,5 Vambora Faltou 4 Faltou 4 Faltou 3 Meu sacanagem Deu de barriga de novo Mas eu não vou parar não Não filmei Só de vibe eu vou voltar Pronto Assim Bora Faltam 2 Polícia Irmão Bom dia Bom dia Bom dia Vambora Vambora Faltou Na fé Na fé Chegando Bora Bora Vamos Vamos lá Vamos Valeu 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 Vai Firme Firme Vai lá Zé Valeu 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 Obrigado amigo, bom trabalho! Obrigado amigo, bom trabalho! Há todas as coisas que eu quero saber É pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá! Fico! Formiga! Formiga! Senhoras e senhores! Com essa meia baratona terrível! Encerramos por aqui! Inclusive um abraço, até o próximo! Fui! Rapaz, olha lá! Ninguém deixa o carro pra fugir de tonelinha? As azadeiras tem que pegar... Depois de 21k, isso é doido! Bora! Olha aí! Coisa simples da vida, que é a do mato! Pegando uma goiaba! Aqui ó! Várias goiabas aí no chão! Aqui é por isso! Quantos aninhos por isso? Meia, três ainda trepando na árvore Pra pegar uma... Uma goiabinha, olha lá! Ai, Jesus! Ai, ai, ai! Ai, mãe, foi! Ai o jovem só fica aqui esperando... Ela está comendo, olha. Está docinha, mãe? E depois da prova, pela terceira vez, mas acontece. Vamos para a próxima prova.